O governo do México informou nesta segunda-feira que subiu de 109 para 115 o número de mortes causadas pela explosão em um oleoduto no estado de Hidalgo. Segundo o ministro de Saúde do México, Jorge Alcocer, 30 pessoas ainda continuam internadas, três delas em uma clínica no Texas, nos Estados Unidos. Ele disse que a metade dos pacientes precisa passar por um tratamento intensivo para chegar a uma situação mais estável. A tragédia aconteceu no último dia 18, duas horas depois de um grupo de moradores ter perfurado o oleoduto para retirar gasolina de maneira bastante rudimentar. Desde que chegou ao poder, o presidente do país, Andrés Manuel Lopes Obrador, tenta combater o roubo de combustível dos oleodutos da empresa estatal, um crime que gera prejuízos milionários à empresa.